A Black Friday não para e a internet até tentou me parar, hoje eu fiquei sem internet aí até uma e pouco, agora eu tô gravando aqui já quase duas, mas vamos lá. Hoje é o Guia de Compras Black Friday dos perfumes nacionais, separei oito fragrâncias também em quatro ocasiões diferentes pra vocês ficarem de olho na Black Friday News. São marcas diferenciadas, cada uma com a sua Black Friday, eu tentei colocar aqui e focar nos perfumes com o maior desconto possível, né? Algumas marcas eu acabei não incluindo aqui, não porque não tá bom ou porque é ruim, etc, é porque não coube no vídeo, como por exemplo o Boticário, que tem o Spice Vibe lá, o EG, o Spice Vibe com muito desconto, eu não tenho frasco, não vou colocar. E também a Febo Granado, que tá com uns descontos bem legais, os perfumes deles são qualidade pra mim de nicho, só que o que é o meu favorito do momento, que é o Bossa, não tá com desconto. E os outros que estão com desconto, eu ainda não tenho, então pra não falar coisa que eu não sei, eu só trouxe aquilo que eu conheço, que eu tenho aqui, né? E aí cada uma tá fazendo a Black Friday a sua maneira, tá certo? Eu vou colocar o link no primeiro comentário e fixar pra vocês acessarem os sites das empresas, tá certo? Enfim, vamos dar vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Beleza, então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Esse vídeo ele tá seguindo a mesma formulação, o mesmo molde dos vídeos anteriores. São oito perfumes, quatro ocasiões distintas e duas fragrâncias por ocasião pra vocês ficarem de olho e terem compras mais, vamos dizer assim, mais precisas, né? Eu escolhi perfumes frescos, versáteis, pra vocês usarem como assinatura, fragrâncias agradáveis, de uso fácil. Perfumes com um que mais romântico, alguma coisa um pouco mais sexy, mais ambarada, mais especiada, alguma coisa um pouco mais amadeirada, que não é extremamente invasiva, mais comidativa pra ficar de perto, confortável, pra vocês usarem em encontros românticos. Perfumes mais sérios, um pouco mais vistosos, com um ar de elegância pra usarem de social, numa faculdade ou mesmo num ambiente de trabalho. E também perfumes mais chamativos, potentes, doces, ambarados, animáricos e o caramba, pra vocês utilizarem em baladas, barzinhos, eventos noturnos, coisas mais descontraídas e num clima mais ameno. Enfim, vamos começar. O primeiro é o Bólido da Sapiente Anish, A casa que é conhecida pelos perfumes índies mais diferenciados, mais exóticos e também ultrapotentes, tem o Bólido como um dos perfumes mais frescos e versáteis. O Bólido é uma fragrância que aposta nos cítricos e nos florais pra que é algo muito diferenciado, mas ainda dentro do lado comercial. Não se assuste com a nota de água do mar que tá presente na pirâmide olfativa, o Bólido entrega uma combinação de flores e frutas cítricas muito gostosa, com uma base amadeirada leve e bem versátil. Ele tem um aspecto floral branco que lembra um pouco o Narciso, ele tem um aspecto também cítrico um pouco mais cascudo, um pouquinho mais adocicado também, mas bem confortável, levemente alavandado. No final das contas, é uma fragrância que segue uma premissa própria, mas ele ainda é bem comercial, é um perfume feito pra ser agradável e ser bem versátil. É a fragrância mais fácil da Sapiente Anish, com certeza um dos mais agradáveis e etc. Performance muito boa, é um perfume ótimo pra vocês utilizarem no dia a dia pra bater. Se é isso que você está procurando, então o Bólido é uma ótima opção. Tem também o Lome Cologne da Vivant Cosméticos, um perfume que me surpreendeu de forma muito positiva, ele é um quentão fresco pra vocês utilizarem no dia a dia, guardadas as devidas proporções. Eu não associei de imediato quando eu conheci ele, mas ele tem sim um quê do Creed Viking mesclado com o Lome Cologne da Guerlain. É um perfume que traz citricidade, com uma leve ardência, mas é uma ardência fresca. É uma queimadura de gelo, por assim dizer. E o cheiro lembra o quentão sem um aspecto alcoólico. É um quentão fresco, é um geladão, por assim dizer. É um perfume que definitivamente segue uma premissa única e é um pouquinho desafiador. Não é todo mundo que vai ficar, que é muito fã desse aspecto um pouco mais puxado pro lado canforado de pimenta rosa, ou então desse cítrico um pouquinho mais áspero. Mas se você for com um pouquinho só de mente mais aberta, vai ser brindado com um perfume formidável pra vocês utilizarem, não só como uma assinatura, pra um caloria, etc., mas como também um ambiente de trabalho, uma fragrância que despeja bastante elegância, sofisticação, mesmo sendo um perfume bem casual, versátil e fácil de ser utilizado. Se você tá procurando um pouco mais de exclusividade pra usar no dia a dia, então o Lome Cologne da Vivant é uma ótima opção. Partindo agora para os perfumes para encontros românticos, temos o Natura Homem Verum, um dos queridinhos do público. Uma fragrância que tem lá o seu pezinho no C8 Man tradicional de Caroline Herrera. E alguns, acredito eu, que por conta do frasco verdinho, falam que ele tem cheiro de cannabis. Ele não tem cheiro de cannabis. Só quem foi criado dentro de um apartamento ganhando leite com ovo maltino e pão com Nutella pela avó vai falar que o Verum tem cheiro de cannabis. Ele tem um cheiro mais voltado pro lado do couro. É uma fragrância com couro, um couro bem amaleável, super confortável e aconchegante. Folhas de violeta que... A folha de violeta consegue entregar um aspecto de couro também, uma certa ardência, um aspecto até de combustão, mas aqui no Homem Verum não se sente. Ela até aparece um pouco aromática também, trazendo um aspecto verdinho pro perfume, mas que é completamente diferente de cannabis, tá? Eu entendo bem do assunto, falo com muita propriedade, né? E tem também âmbar e a danada da Copaíba, que dá aquele cheiro, perfume natura, muito tradicional, que muita gente conhece. Não é uma fragrância com performance absurda, mas ele é, assim, extremamente agradável. Muita gente é muito fã desse danadinho. Se você tá procurando uma fragrância com couro, um pouco mais sexy, um pouco mais aquecida, e que é muito casual e que você consegue usar uma boa parte do ano também, o Homem Verum é uma ótima opção. Tem também o Gold Rock, da Gold Man. Eu fiquei impressionado com esse danadinho. É uma fragrância extremamente barata e que entrega uma qualidade que eu realmente não tava esperando. Eu tenho a pomada capilar com essa fragrância e é um negócio absurdo. E o perfume é muito gostoso também. Uma baunilha trabalhada de uma forma que não é lá tão associável com outros perfumes. É uma baunilha que tem um aspecto meio polvoroso, super espesso. É como se fossem flocos bem densos de baunilha, com um aspecto especiado muito gostoso também, muito agradável. Ele é um pouco linear, mas é um perfume que entrega exclusividade por um preço muito, muito, muito em conta. Um perfume que, apesar de ser simplório, tem um sex appeal bem grande. É uma fragrância também bem focada em agradabilidade e versatilidade. Você consegue utilizar uma boa parte do ano, você consegue utilizar ele de forma mais casual também, ainda que seja um perfume que brilha para encontros românticos. Porque essa baunilha é uma baunilha que apela para esse lado mais sexy. Ficou fantástico, humilde e muito, muito honesto. Eu até diria que o preço que é cobrado por ele poderia ser bem maior. Se viesse engarrafado num frasquinho de perfume importado de R$300 a R$400, venderia fácil. Se você está procurando uma fragrância baunilha para utilizar no encontro romântico, então o Go Rock é uma ótima opção. Partindo agora para os perfumes usáveis em amantes de trabalho, mas sérios, mais elegantes, temos o Fog da Sapiente Ainichi. Se você encarar o cheirinho de virilha da saída do perfume, e eu não estou brincando, ele tem uma saída um pouco animálica, que vai lembrar um cheirinho de virilha, você vai ganhar uma fragrância depois que fica ali pau a pau com o Rassivar de Nishane. A proposta é muito próxima, muito parelha. É um perfume que despeja elegância, um toque de sensualidade e bastante performance. É um perfume bem fougé, bem raiz mesmo. Você vai ter um aspecto frutado muito gostoso, mais cítrico, não é um frutado de abacaxi como é no Rassivar de Nishane. E um fundo amadeirado mais verde, mais musgoso ainda, um pouco mais sujo e mais denso e encorpado do que você tem no próprio Rassivar. É análogo a uma fragrância que não é um contratipo, claro, uma fragrância autoral, mas que tem lá sim as suas similaridades. E tem essa saída mais animálica, que para mim tem esse cheiro de virilha. E se você não gosta de cheiro de virilha, aquela virilha assim, o que acontece com isso? As outras pessoas só vão sentir esse cheiro se elas estiverem do seu lado na hora que você aplicar. Aproveita que o perfume é potente, né? Aplica em casa, espera um pouco, passou a virilidade ali do perfume, aí você sai e encara um mundão, né? Ou então se você quiser seduzir assim, tipo, você passa e fala assim, nossa, você falou... O quê? Né? Não. Então se você tá cheirando... Eu ia falar bosta. Então se você tá procurando um cheirinho de virilha, ou então se você tá procurando um perfume na vibe do Rassivad Nishani, mas que é algo nacional e um pouco mais abrutalhado do que ele, Fog é uma excelente opção. Tem também o Go Mr. Wild da Go Man, uma fragrância que tem lá o seu pezinho no H24, o Deparfand da Hermes. As notas de saída do perfume são basicamente um núcleo duro da fragrância que permanece do começo ao fim. Um pouco mais cítrico na saída, um pouco mais frutado, levemente amarguinho, levemente adocicado, e que depois entrega um coração focado na sálvia, que dá aquela sensação que parece um pouco floral, branca, como também parece um pouco o cheiro de camisa sendo passado. Além de um certo frescor limpo no perfume. Ele não é um herbal mentolado, não é um perfume que você deve se orientar por outras fragrâncias ali pra adquirir, ainda que ele tenha uma certa similaridade com o H24, ele não é um contratipo, nem um perfume realmente inspirado. Ele só tem uma nuance que lembra ele um pouco. O resto é uma fragrância bem exclusiva e diferenciada. No fundo tem uma basezinha amadeirada, é uma fragrância bastante agradável, bastante versátil, apesar de ser um perfume mais elegante, sofisticado. Pra você utilizar ali no ambiente de escritório, ele serve também muito bem como um perfume para o dia a dia, pra ser usado como uma assinatura, afinal de contas ele não desanda no calorão. A performance dele é bem legal, pelo preço também você tá lembrando. Ah, barganha. Pra ser bem sincero, né? Então se você tá procurando algo nessa vibe, roupa lavada e sendo passada, o Go Mr. Wild, apesar do nome, é uma ótima opção. Entrando agora nos perfumes baladeiros, nas fragrâncias mais chamativas, temos o Curve de Nuit, da Vivant Cosmetics. Se você gosta do Homem Inverno, o Curve de Nuit é a terceira digievolução do Danadinho. Fiquem atentos, o líquido aparece bem escuro aqui no vídeo, mas ele não é tão escuro assim. Eu coloquei a lâmpada ali atrás, agora mais forte pra vocês verem. Ele aparece mais escuro no vídeo do que ele é de fato. Ele não é preto, ele não piche. Fiquem tranquilos. Uma fragrância que combina aspectos de muitos outros perfumes, couros bem conhecidos, mas é uma fragrância basicamente couro. Couro e âmbar com nuances levemente florais, levemente especiadas. Não é uma fragrância inspirada no Ombra Leather, mas lembra um pouco. Tuscan Leather, Godolphin e o Natura Homem Inverno, consequentemente o Cietina. Um couro aveludado, vinílico, com aspectos quentes, especiados e um pouco frutados. Bem exótico, extremamente potente e muito gostoso. É uma fragrância que, apesar de ter todos esses perfumes ali mais ou menos como parecidos, ele trilha o seu próprio caminho. E que caminho? Se você está procurando ficar com cheiro de bad boy, de homem rebelde, para usar numa balada, o Curd & Wee é uma excelente opção. E para finalizar, temos o Estelar da Sapiente Anish. O Estelar que eu sempre brinquei que ele tem cheiro de corote de canela. É uma fragrância que usa e abusa das notas especiadas. A canela aqui é bem completa. Dá para sentir praticamente todas as nuances que a nota de canela pode ter no perfume. Ela é seca, madeirada, ela é licorosa, ela é meio achicletada. Você sente tudo isso ao mesmo tempo no perfume. Também tem aspectos especiados vindo do anis, que dá um cheiro bem característico e notas ambaradas que vão esquentar o perfume. Ele é bem quente, bem ardido, bem sexy, bem potente. Apesar dele ser e trazer várias notas edocicadas, ele não é algo extremamente doce. Ele é sexy, ele é diferente e tem que gostar muito da nota de canela. Mesmo assim, não é uma fragrância que tenha ali referência olfativa de outros perfumes. Ele caminha por um caminho próprio. O Angel Share não é um perfume parecido, nem o homem, aquele vermelhinho lá, o essencial vermelho lá, que eu acho que é o essencial intenso. Esquece, né? Nenhum desses perfumes se parece com o Estelar. O Estelar é o Estelar sozinho. Ele tem uma nuance meio de Coca-Cola também, é muito doido. Se você está procurando uma fragrância desse tipo, bastante canela, meio alcoólica, meio chicletada, quente, para ser mais quente que esse calor desgraçado que vem assolando o país, então o Estelar é uma ótima opção. Tá certo? E esses foram os oito perfumes nacionais que eu separei para vocês ficarem de olho durante a Black Friday. São sugestões, né? Não se esqueça de dar uma olhada ali nas outras empresas. Tem mais gente aí aplicando o Black Friday. Como eu falei, o Boticário está com algumas promoções bem interessantes, né? E a Febo Granado também é que não cabe tudo no vídeo só. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem plantas a partir de R$2,99 que oferecem o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham esse vídeo de próxima semana. Um beijo a todos. Vejo vocês hoje na live 7h45. E tchau.